Agradecer a Deus, né, e depois agradecer toda a nossa clientela, todos os nossos amigos, né, que nos prestigiam, né, levando lá na nossa oficina, levando na Alta Elétrica Garra, né, pra fazer o trabalho necessário, né, que precisa ser feito. Então, só gratidão a todos. Bom, e um trabalho como esse, um reconhecimento como esse, mostra ainda mais o compromisso da população com vocês e, claro, a entrega do serviço de qualidade. Sim, com certeza. Não é porque é meu esposo, mas é um serviço de primeira, né, agradeço a Deus pela vida dele, porque é um excelente eletricista, graças a Deus.